A 22ª edição do JORI, Jogos Regionais do Idoso, vai contar com a participação de Mauá. Muito importante isso. A cidade contará com 60 atletas em diversas modalidades. Vamos entender melhor na reportagem a seguir. Nesta quarta-feira começa o JORI, Jogos Regionais do Idoso. Evento que tem como intuito valorizar e estimular a prática esportiva, melhorando a qualidade de vida entre as pessoas acima de 60 anos. A delegação mauense viaja a São Vicente com 60 atletas nas modalidades de atletismo, bocha, buraco, damas, dominó, malha, natação, tênis, truco, voleibol adaptado e xadrez. O prefeito de Mauá, Atila Jacomuzzi, afirmou que a prefeitura tem criado opções e programas que proporcionam uma vida melhor aos idosos. Ainda disse que as academias ao ar livre ajudam a motivar a rotina de exercícios. O JORI este ano ocorre na cidade de São Vicente, entre os dias 6 e 11 de março, e recebe mais de 2 mil atletas de 30 municípios paulistas.